Vem! Chegue! Vem! Ó, a gente tava começando. Então, como eu falei, o pessoal da Magic Trip vai ficar até bravo comigo. Mas assim, a gente queria entrar no mercado. Então a gente cobrava, na época, eu acho que era menos, acho que era 90 dólares. Tá? Ai, é 90 dólares, gente. Pensa em aluguel, transporte. E aí, o que a gente fazia? E não era só eu, eu tinha uma sócia também. Porque enquanto eu estava lá, ela tinha que cuidar da agência. Então assim, não era, nossa, tá rica. Não, não era isso. E o que a gente fazia? Como existem famílias e famílias, existem famílias que vão e vão, por exemplo, no melhor restaurante, no Cinderella's Royal Table, que você vai gastar mais de cento e poucos dólares por pessoa. E o céu é o limite. É isso, gente. Obrigada. Fala, vou anotar pra não ir lá. Ah, e do Castelo da Cinderella é lindo. Ah, é muito caro, gente. É caro. É caro, hein? É, e você vê as princesas, enfim. E existem pessoas que vão no restaurante mais simples, vai pagar 15, 16 dólares, porque em parque nada é barato, né? Tipo, mas pra comer lá é uma refeição rápida. Então, o que a gente fazia? Pra não perder o cliente, a gente dava a opção do cliente. Ou dar, acho que era 15 dólares, ou era 20 dólares. 20 dólares, tá? Pra gente. E aí a gente iria almoçar, o guia iria almoçar em algum lugar, no momento de almoço da família. Ou se a família, por exemplo, ah, eu quero comer no Cinderella's Royal Table. Eu não sou, é mais caro que o valor que eu tô ganhando. Eu não vou pagar o meu almoço. Então, se a família quisesse que você fosse, aí ela pagava o teu almoço nesse restaurante. Então, nada mais justo. Justo, né? Eu acho justíssimo. Era 20 dólares. 20 dólares, tá? Minha filha, que eu já passei, eu amo o nosso povo. Mas, assim, tem um pessoal que, olha, é puxado. Entendeu? É puxado. É um desrespeito que, assim... Tipo, você tá trabalhando... Olha, um caso... Aconteceram várias vezes, tá? Mas eu vou contar um que foi quando eu já tava surtada. Porque aí eu comecei, graças a Deus, ela começou a crescer. Eu comecei a ter outras fontes de renda. E aí eu fui, obviamente, diminuindo essa necessidade de estar sempre fazendo esse tipo de trabalho. A mulher me chega. Chegou na hora de eu almoçar. Nada de dar o dinheiro. E era sempre chato. Porque a gente mandava no e-mail pra comprar. A gente mandava no e-mail pós-venda. A gente mandava no WhatsApp. Tipo assim, a gente mandava no contrato. Sabe? A pessoa fingia que não era com ela. E aí aquela situação desagradável. Chegando o almoço e eu... Por causa de 20... E aí é humilhante, sabe? Tipo... Nossa, é mesmo? É humilhante. E aí essa família... Quando eu tive que perguntar, eu cheguei neles e falei, olha... E era uma família grande. Tipo assim, não tinha por número de grupo. E é justo. Hoje as empresas, elas cobram pelo número de pessoas no grupo. Dez pessoas dá muito mais trabalho do que um grupo com dois. E muito mais gente pra chamar. Vambora, gente. Correndo, bora. E tempo e tudo. E dúvida. O pessoal pergunta bastante. Enfim. Aí eu peguei... Falei, olha... Vocês vão almoçar. Como é que você prefere fazer, né? Eu vou com vocês ou você vai... Ai, Fê. Ela abriu a bolsa e disse... A gente vai comer um lanchinho. E eu trouxe um lanchinho pra você. Evelyn. Você acredita isso que aconteceu? Acredito. Só que eu sou surtada, tá? Tipo, eu sou... Eu demoro pra estourar. Mas assim, eu sou a Ariana, né? Eu sou o cão chupando manga, gente. Tipo, isso acho que quem é do ODE que me acompanha tá sabendo, assim... Eu sou o cão chupando manga. E eu já tava de saco cheio. E quando eu tô de saco cheio, como você vê, eu peço demissão mesmo. Eu taco... E aí eu cheguei na mulher e eu falei assim... Falei... Você imagina? E assim, o grupo inteiro, tá? Falei... Falei, imagina se, por exemplo... Todo dia uma família que vem aqui me traz um lanchinho. Isso aí pra mim não é brincadeira. Eu não tô na Disney passeando, né? Nossa, tu falou... Eu adoro gente que fala mesmo. Minha filha, eu criei clima. Eu criei clima. E eu não aceito. Eu falei, cara, imagina se cada um que vem aqui me trouxesse um lanchinho, né? Eu falei, então isso aqui é meu trabalho. Falei, então faz o seguinte, vocês podem comer lanchinho. Não, e você vai comer lanchinho todo dia, né? Vai almoçar lanchinho. Não, aí um me traz um biscoito, outro traz um lanchinho, outro traz o que quer... Ó, hoje o almoço da equipe vai ser lanchinho. Outro traz o suco de caju. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte? Me dá o meu dinheiro, vocês vão comer o lanchinho de vocês, daqui uma hora a gente se vê. Minha filha, a família ficou com essa cara que você ficou assim. E o pior é que depois do almoço a gente já tem que ficar, passar o dia junto, tá? Ai, que ó, e aí, mano? E aí, o que foi sobre isso? E aí no final já tava de saco cheio, já falava A ou via B. Mas ela falou o quê? Não falaram nada, porque eu sou muito fofinha, né? Tipo assim, no início... E foi franca, falou a verdade, cara. Então a pessoa não espera, entendeu? Então quando eu vim e falei a real, que eu surtei... Nossa, eu me senti humilhada, fiquei com vontade de chorar. Gente, isso é muito sério. É porque sabe qual é o problema? As pessoas diminuem o trabalho. O trabalho do outro. Por exemplo, porque tá na Disney, um exemplo. Agora, se fosse numa empresa, imagina aí, eu trabalhar numa empresa, e o meu chefe falou aqui, ó, o seu almoço, o seu lanchinho. Não, gente, ela sai caminhando. E nada contra o lanchinho, tá? Quantas vezes eu levei o lanchinho pra parte? Pode trazer o lanchinho. E você vai fazer, eu ia falar, me dá o lanchinho também. Eu ia falar, me dá o lanchinho. Ai, que obrigada, que fofa. E o almoço, a que hora? Me dá uns 22 pra eu ir almoçar, que eu vou comer o lanchinho à tarde, sabe? Eu super ia fazer isso. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com os americanos, sabe? Tipo, eles valorizam muito mais o serviço. E é muito importante a gente valorizar o serviço alheio, gente. Claro, com certeza. Tipo, uma coisa que falam muito aqui, né? Mas eu pago caro, né? Por exemplo, a gorjeta. É um assunto super polêmico. O pessoal fica a pau da vida de pagar gorjeta. O pessoal fica bravo de pagar. Só que assim, é cultural. E eles contam com isso, Evan. Eles contam real. Eles não conseguem viver. Ah, mas eu não sou responsável por bancar. Mas, cara, você tá no país deles. Ah, mas o dólar tá cinco. Mas, cara, você tá no país deles. Tipo, se você... Todo mundo fala que Estados Unidos é maravilhoso, mas vem pra cá e não quer seguir as regras. Sabe por que que aqui uma pessoa, uma cleaner, né? Uma pessoa que limpa uma casa, ela consegue ter dignidade? Ela consegue ter um carro na garagem? Ela consegue ter uma casa? Porque ela recebe por isso. Se a gente não dá dignidade pro trabalhador, a pessoa não tem dignidade. É por isso que é isso que acontece no Brasil. A pessoa não tem dignidade. Então, aqui, limpeza. Você quer uma limpeza deep, quer uma limpeza profunda? Você vai pagar mais caro. Quanto é uma limpeza profunda aqui? A Aline que sabe. Isso aí, com a Aline na casa dele. Seiscentos dólares? Gente... E foi quando a gente largou... A gente tá vivendo errado no Brasil. Eu acho. Eu acho que eu... Eu fazia a faxina aqui. Baca clean, eu sou... Eu faço a faxina na minha casa. Cara, mas é muito bom, né? Mas é um baita de um trabalho. Cara, a galera... Não, com certeza. Não, é zoação. Pô, uma casa desse tamanho, que é uma casa gigante isso aqui, cara. É gigante. Porque eu acho que, tipo assim, é muito bonito ver que o trabalho aqui é valorizado. Eu lembro que, logo no início, quando eu vim pra cá, acho que em 2012, a primeira vez que eu vim, o menino do McDonald's, a gente fez amizade com ele. E aí, ele foi pegar alguma coisa no carro pra mostrar pra gente. E aí, ele veio, assim, com o iPhone dele, do ano, do novo. Aí, veio, abriu o carro pra pegar um negócio pra gente. Era um Camaro. Eu falei, gente, Camaro? Eu tava na época... Acho que em 2012, se não me engano, tava na época daquele Camaro Amarelo. Camaro Amarelo, é. Gente, eu falei, ele tem um Camaro. E eu acho bonito isso. Eu quero saber um mito do que as pessoas... Um mito da vida aqui em Orlando, que as pessoas acham que é e... Enfim. O mito é que não é tudo perfeito. Assim, e não que Orlando não seja perfeito. Porque eu vou falar, Orlando é tudo isso mesmo. Eu sou suspeita. Eu amo Orlando. Eu acho que é muito seguro. Enfim, tá perto dos parques. A estrutura é perfeita. Só que o que eu acho que vendem por aí é uma vida que não é real. Então, assim, sim, como eu falei, todo mundo vai passar perrengue. E aí, é muito mais perrengue. O buraco é bem mais embaixo. Principalmente pessoas que não conseguem se legalizar tão rápido. Isso acontece muito. Então, assim, a pessoa vai passar mais perrengue. Vai passar humilhação. Então, eu acho que é só isso. Você ter esse contraponto de que não é o que muita gente vende por aí. Que é, ai, nossa, mudei para os Estados Unidos. Pronto. Acabou, sabe? Não tem o problema. Me fala três coisas que você ama em Orlando e três coisas que você odeia. Que eu amo. Eu amo que Orlando é como se fosse o Brasil. Assim, você tem toda a estrutura. Você tem mercado. Você tem restaurante brasileiro. Exato. Você tem, enfim, toda essa estrutura. Eu amo a segurança daqui. E isso é uma coisa... Eu amo não só em Orlando, mas assim, vou falar do país como um todo, porque outros lugares você também tem isso. As oportunidades. Aqui é um lugar que, se você trabalhar duro, duro mesmo, você consegue. Você vai chegar onde você quer chegar. Sem dúvida. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, não é bem assim que funciona. Você pode trabalhar duro, mas você depende de N outras variáveis que não são só o seu trabalho. É verdade. Aqui eu tenho centenas de histórias. Todo mundo tem história de gente que veio pra cá, literalmente. A Aline, minha soça, veio pra cá com mil dólares. Que era o que ela tinha em dinheiro e fez acontecer. Mil dólares e um sonho. E um sonho. Minha filha e muita limpeza pra fazer. E enriqueceu, entendeu? Eu tenho muitas histórias assim. Então, essas são as três coisas que eu amo. O que eu não gosto. A vida noturna. Isso eu sinto muita falta. Ah, porque Brasil, gente. Ah, o nosso país tem... Assim, no quesito povo, no quesito festa, no quesito energia. Não tem pra ninguém. A gente marcou esse tanto de brasileiro aqui. Cadê a energia, gente? Ah, mas é difícil, né? Porque não sustenta. Tipo, se você vai sair pra downtown, por exemplo, que é onde tem os bares. São bares lindos. A estrutura é muito boa. Porque eles têm mais acesso a esse tipo de coisa. Só que, assim, duas horas da manhã acabou. Entendeu? Vai tocar. Uma hora já tô abrindo a boca. É que nós somos jovens senhores. A gente tá velho, Renato. A gente tava mais pra aquele negócio de aposentado. Tipo, aquele asilo. Não é asilo o nome que tem aqui. Como é? Como é? Aquela casa de idosos. Casa de idosos. A gente tá mais pra casa de idosos do que pra barra. Gente, eu amo. Olha, eu já chego nas baladas querendo sentar. Eu acho que eu ia adorar das vidas noturnas daqui. Se é nada, vai lá da mesma. Mas o Brasil tem um molho, né, Fernanda? O Brasil tem aquele molho, né? Ai, gente, brasileiro. Sério. O Fernando era aquela que saía do baile quando acendia a luz pro povo ir embora. Gente, eu sou da rave, Evelyn. Rave, real. Eu sou raveira. Então, realmente, tá leve pra você aqui. Bem leve. Mas, enfim. Vai do nada, vai tocar It's the party in the USA. Miley Cyrus. Tipo, no Brasil. Você sabe, gente. O Brasil hoje tá... Aqui é o baile. Yeah! E eles começam a vibrar. Então, enfim. É outra vibe. Ah, mas é uma vibe muito filme americano, né? É, isso é muito legal. Mas quando você tá com seis anos... Você já fala, ai, cadê? Cadê o Legião Urbana pra acabar o baile? Exato, exato. Cadê o Nuka Raul no meio do caminho? Cadê vidências? Cadê vidências? Para. O cara no Rio acaba assim, né? Começa, Legião Urbana. Ai, Charlie Brown Jr. Ai, depois no final começa o sertanejo, evidências. Não, o Rio, pelo amor de Deus, o Rio é tudo na vida. Exato. Essa vibe não tem. O trânsito. Orlando tá crescendo. Nossa, que trânsito é esse aqui? Surreal. O que que é isso, gente? Surreal. Surreal. É muito de investimento, né? Orlando tá crescendo muito. Muito. Não para de crescer isso aqui, gente. Ou seja, vai piorar. Opa! Muito. Mas não vai, porque eles vão construir outros estados. Tu vai ver. Ah, não. Digo, Ed. Exatamente. A avenida que corta aqui, a Flórida inteira. 2,5 bilhões de dólares. Eles não brincam aqui, porque é muito investimento. Eles fazem mesmo, né? Total. Por isso que tem pedágio, tudo quanto é lugar, tu vai ter pedágio. Um pedágiozinho. Nossa, eu já gastei uns mil dólares de pedágio. Mentira, que é baradinho. Todo lugar. Vem cá, vou fazer uma pergunta que a Fernanda daqui. Olha, tem uns pedágio que não tem ninguém pra receber o dinheiro. Como é que a gente paga? Tem que ter o IPES. Tem que alugar carro com o IPES. Vocês alugaram com o IPES, né? Sei lá, deve ser. Ah, com certeza. A gente passou. Eu paguei duas vezes? Alô, Flórida. Jesus, toma conta. Me devolve meu dinheiro. Você não paga duas vezes? Você é influenciadora. Não paga os pedágio. Caloteira de pedágio. De pagode. Eu vou voltar de um em um aqui pedindo meu dinheiro de volta, gente. Pior que é. Gente, porque tem uns, tipo, tem uns, um de um senhorzinho. Aliás, as pessoas aqui são muito educadas. São muito... A gente passou num pedágio, aí o velhinho falou... Nesse dia... Eu vou contar uma história horrível. Nesse dia, a gente não tinha um centavo. Aí ele tinha me falado... Renato, você vai levar dinheiro? Eu falo, pra que dinheiro? Eu pago tudo no cartão. Porque no Rio, você paga. No Brasil, você paga tudo com cartão. Não paga mais pedágio. Tudo na aproximação. É. Tudo na aproximação. Você pega, aproxima. Aí cheguei no pedágio e falei... Aí o moço... Ah, não sei quanto. Um dólar e vinte e cinco. Qual é ele? Era um senhorzinho muito bonitinho. Ele... Meu senhor, aceita cartão? Não, meu filho, só dinheiro. Aí eu... Ih, não temos dinheiro. Oh my God, não tem dinheiro. Eu não, não tenho. Aí ele... Então eu falei o seguinte, eu vou te dar um recibo, você paga na internet. Aí eu falo, aí me deu um recibinho. Gente... Eu achei ele muito fofinho. Eles confiam nas pessoas. Total. E você sabe que aqui eles dão troco nos centavos, né? Então assim, ele esperaria que ele tivesse um e noventa e seis centos. Não me alamou. Você nem contou essas moedas estranhas? Não. Menina, eu não sei contar essas moedas aqui. Fico perdida, tô cheia de moedas. A gente passou num que tinha um buraco pra você jogar umas moedas também. Isso, é isso que eu tô falando. Eu não tinha as moedas todas. Jogou as moedas que a gente tinha. Não, mas ó, eu tenho certeza, eu tenho certeza que vocês... Vocês vão olhar pra um lugar ali que vocês... Tenho certeza que vocês têm. Olha, se a gente não tiver a Flórida Rental Carquilute, né? Pelo amor de Deus. Flórida, dá o teu jeito, dá o teu expulso. Conta pra gente que esse termo tem. Porque olha só, porque teve um que passou, tinha um lugar pra jogar as moedas. Aí o Vini falou, Renata, a gente só tem essas moedas. Eu falei, joga tudo, Vini. Gente, olha, a gente já entra num assunto, entrou num assunto de pedágio aqui, só Jesus. Olha aqui, vamos falar sobre a Odeh Holmes? Vamos chamar ela pra vir pra cá? Lógico. Ali, vamos? Vamos, tá até o momento. Agora a gente já falou de Odeh Holmes. Porque eu quero saber como surgiu a Odeh Holmes, né? Calma aí, a gente tem que pegar uma cadeira, né? Não será que vai dar? Calma aí que a gente vai fazer essa gambiarra. Eu vou olhar pra ele e senti o pedágio do carro. Eu vou deixar pra ele aqui. Não, fica aqui vocês. Fechado. Desculpa, gente. Vai, fica junto, gente. Bota aqui no meio que aí vocês falam juntas. Quer que eu cheguei mais a falar? Eu já passei vergonha com essas coisas. Pera aí que a gente tá só acertando aqui, né? Vou buscar o fundo. Cadê? Calma aí. Tudo certo com a câmera? Sim. Porque agora eu quero saber como que surgiu a Odeh Holmes, né? Pode ver. Quem vai começar a falar? Fê. Eu começo a falar? Tá bom. Fê, pode chamar pra você melhor. Eu falo o que tinha que ser, né? Eu comentei com você que eu sou reiveira. Estava eu no EDC, o maior festival de música eletrônica da América do Norte, que acontece aqui em Orlando, tá? Todo ano. Muito bom, inclusive. Todo ano marcamos nossa presença lá, pra quem gosta. E a gente se conheceu por conta de uma amiga em comum. E eu tenho esse negócio de admiração por mulheres que fazem acontecer, entendeu? Tanto que assim, de novo, tietando. Não, eu acho incrível. Eu acho muito girl power. E eu conheci a Aline e a gente começou a conversar. E eu soube sobre a história dela, que tinha literalmente mil dólares no bolso e um sonho. Aí tu falou, nossa, minha alma gêmea. Minha alma gêmea. E ela contou como ela... Enfim, ela depois pode contar um pouquinho melhor, mas ela contou como ela fez pra fazer acontecer e contou um pouco sobre o business dela. Ela que tinha essa experiência toda em administração de casos de férias e investimentos. E eu fiquei assim, cara, que foda, entendeu? Que história. E aí foi inevitável. A gente começou a falar sobre negócio, fomos nos aproximando e aí aconteceu. E foi assim, do nada? Não foi bem do nada. Eu acho que... Vira pra ela. Quando é pra acontecer, literalmente não tem pra onde correr. Acho que eles se encaminham, né? Literalmente, eu tentei ainda dar uma fugida, porque, no final das contas, as pessoas sempre falaram que você está se aproximando dela por conta que ela está famosa, por conta disso. E aí você dá um step back, você dá um passo pra trás e aí as coisas vão... Mas não tem pra onde ir, entendeu? Então, acabou que a nossa conexão era tão forte, mas tão forte. E a questão do trabalho e a questão de tudo. E ela sempre quis entrar numa parte de próprio management. E eu virei pra ela e falei, cara, a minha ideia é muito diferente de administração de casas, de férias. Minha ideia é muito mais focada no investidor. Eu era bancária no Brasil. Então, eu sempre gostei de dinheiro, eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de vender. Eu ganhei melhor vendedora cinco vezes na Tilibins. Tu é boa vendedora, né? Eu era uma boa vendedora. Eu fui na Osclin também, ganhei prêmio, várias lojas assim, eu tive uma premiação no banco. Quando eu entrei no banco, também estourei de vender, ensinei como vender seguro. Até que aconteceu uma situação no banco e eu resolvi vir embora. Foi uma situação muito séria de assédio. Cara, isso é tão comum. Você sabe que eu tenho um processo que eu perdi? Eu fui presa, ele me trancou dentro da sala do cofre do banco. O banco não fez nada e literalmente viraram pra mim e falaram assim, que a câmera do cofre estava desligada. E foram meses assim, tentando falar um monte de coisa. Processei, eu falei assim, quer saber, vamos embora. Processou e tu acompanhou o processo? Porque eu tive o desprazer de perder esse processo também, porque a câmera estava desligada, não tinha provas. Que loucura, né? Foi arquivado por falta de provas. Ele foi basicamente, o banco me pagou, porque eu fiz um escarcel, na verdade. Vira só mais um pouquinho, que eu estou achando que está baixo. Eu fiz, eu tentei no Ombudsman, que é uma parte que você denuncia o seu chefe. Foi um negócio muito grande que eu causei. Eu passei quase dois meses da minha vida em prol de prejudicar o meu chefe, meu antigo chefe. E não funcionou. Por quê? Porque ele era amiguinho do outro cara, que tinha rabo preso também. Eu falei, meu, na moral, eu estudo pra um caramba. Sou CPA 20, que é uma certificação lá. Estudo o tempo inteiro. Estou vendendo que nem água nesse banco. Bati todos os recordes. E, tipo assim, sabe? O que é que é? Além de, assim, você vender em banco é uma coisa... Eu vou ser muito sincera. Banco é uma palhaçada, né? Porque acaba a gente se tornando escravo do dinheiro. E aí você, literalmente, faz coisas que não é do que você quer. Mas você está ali pra vender. E se você não vende, meu amor, vou revoar. Então, você não cresce e não faz absolutamente nada. Então, acabou que isso me deixou muito pesada dentro de mim. Eu estava deixando de ser quem eu era e eu resolvi de boa. Faga Cast, vem, vem, vem. Cheguei! Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Faga Cast. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o Faga Cast que está acontecendo.